Música Como já falamos anteriormente no SBT Cidade, Nova Friburgo está passando por uma epidemia de dengue, foram mais de 200 novos casos em uma semana, acompanhe só na reportagem. Ah, o verão, estação de temperatura agradável, dias bonitos. Bem, se não fosse por um detalhe, essa é a época ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Apenas nos primeiros três meses do ano, já são 36 grávidas com suspeita do zika vírus. E a situação fica ainda mais delicada no que se refere a dengue. São quase 900 casos registrados. No primeiro momento eu senti que fosse, parecia dor de, assim, como se eu estivesse sentindo gripada. Mas fiquei com o corpo muito dolorido, parecia que as pernas estavam, assim, os ossos estavam quebrando. E muita febre. Tive febre, diarreia e senti muita dor na junta e coceira, na mão e no pé. E para suprir toda essa demanda, foi montado este centro de hidratação nas dependências do Hospital Municipal Raul Sertã. Aqui, os pacientes recebem atendimento integral. Nós temos não só a dengue ocasionada por conta desse mosquito, mas também zika, chikungunya. Então a ideia é que nós possamos fazer um atendimento integral a esse paciente, do acolhimento ao resultado final, com consulta médica, orientação para domicílio e, se for necessário, a sua internação. Todos os dias são utilizados cerca de 120 frascos de soro e 300 pacotes de sais de hidratação. Mas os números tendem a aumentar, já que não são atendidos apenas moradores de Nova Friburgo. O Hospital Municipal Raul Sertã tem essa característica de ser um hospital regional. A gente atende toda a região serrana. E o centro de hidratação não foi diferente. Nós continuamos atendendo não só os munícipes de Nova Friburgo, mas também de outras localidades. É um surto de dengue que a cidade está vivendo, municípios vizinhos também. A gente já recebeu denúncias aqui de que Sumidouro também está tendo diversos casos lá na região. Então a gente tem que ficar atento. Mas o governo tem que fazer a parte dele também. Eu não estou vendo aí o governo. Você não vê nenhum fumacê nas ruas das cidades do interior do Rio de Janeiro, nem Nova Friburgo, nem cidades vizinhas. Fica tudo meio que por conta da população. E quando se faz algum movimento nesse sentido, em um final de semana fazem aquele mutirão, mas não é o suficiente.